Você está sentindo dor na junta dos dedos? Bom, quando se fala em artrite, é comum pensar naquelas dores no joelho, no quadril, que costuma atingir muita gente, né? Mas essa doença também pode se manifestar inicialmente nas mãos dos dedos. O resultado é um forte desconforto e às vezes até a perda da mobilidade, problemas que resolve aí achando o tratamento certo para cada caso. Bom, olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e como vocês estão? Espero que estejam super bem. Já conto com o seu like para me ajudar aqui no canal, comente, se inscreva e por favor, se possível, compartilhe nas suas redes sociais o vídeo e o canal do Artrite. A gente também tem várias redes sociais, está aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode participar também, tem grupo do WhatsApp, então fica à vontade para você acessar nossas redes sociais e saber mais. Quando tem vídeos direcionados aqui, lá também tem outros temas relacionados às doenças autoimune e crônicas, tá bom? Bom, a cartilagem é um tecido aí que fica entre os nossos ossos para que eles não entrem em artrito direto quando ele inflama. Então, instala-se a tão famosa artrite. Os sintomas podem ser a dor, o aumento do volume das nossas articulações, que no caso é um inchaço, e algo chamado aí de rigidez matinal, que é quando as mãos acordam dura e demoram a se movimentar de uma maneira normal. Bom, segundo os especialistas, existem vários motivos para a artrite acontecer. No caso da artrite nas mãos, as causas podem ser alguma predisposição genética, um trauma ou alguma sobrecarga no uso, né? Algo que acontece muito com os dentistas, pessoas que trabalham muito utilizando as mãos, tá? Outro fator que pode causar artrite nas mãos são as chamadas doenças autoimune, óbvio, como a artrite hematóide e o lúpus. Com o termo artrite, se engloba em um grande número de doenças, com as mais variadas causas, ele vem sendo substituído pelas nomenclaturas mais específicas definidas, pela causa do problema articular, né? No caso das doenças autoimunes, é usado o termo artrite hematóide. Já o desgaste natural e mecânico das articulações, que geralmente se manifesta na terceira idade, ou mais cedo no caso de pessoas, atletas, performance, enfim, ou decorrência de esforço articular repetitivo, o nome mais adequado passa a ser osteoartrite. Assim como as causas podem ser muitas, os tratamentos também mudam de caso para caso. Apesar da maioria das pessoas precisarem de analgésico para poder controlar a dor nas articulações da mão, é importante ter algumas indicações aí para cada tipo de artrite nos dedos. No caso da artrite nos dedos, por causas mecânicas, que a pessoa vai precisar fazer a correção com exercícios, que até pode ser feito com fisioterapeuta, mas que nos casos das mãos costuma ser feito com o terapeuta ocupacional. Também pode ser necessário o uso de orteses, aqueles aparelhos com velcro, sabe, que são moldados na mão da pessoa. E isso no caso da artrite nos dedos por causa mecânica. Já no caso da artrite nos dedos por doenças autoimune, pode ser necessário o uso de anti-inflamatório, os corticoides e até o chamado de medicamentos biológicos, que é uma novidade e é bem eficiente no caso. Na artrite nos dedos por predisposição genética, será necessário um pouco de cada tratamento na redução dos movimentos, uso de aparelhos e ingestões de medicamentos mais leves também. Bom, nem todo mundo que tem dor nas articulações da mão por causa da artrite pode ou precisa passar aí no caso de uma cirurgia. Apenas quando existe uma dor ou uma deformidade que é preciso que essa inflamação persista pelo menos por seis meses, tá? E que haja uma liberação de uma cirurgia. Quando isso acontece, é mais comum que a pessoa receba a indicação para fazer uma artrosplatia, seja ela na base do polegar ou metacarpo aí, falagiana, que é outra opção aí, são as funções nas pontas dos dedos, tá? Feitas apenas em alguns casos específicos. Depois de um bom tratamento, seja ele com exercícios, medicamentos ou, por último, a cirurgia, a pessoa pode ficar com uma mão que tem condições, pode ficar aí com uma mão que tem condições de funcionar super bem, sem dor e também sem deformidade. Bom, espero muito que você tenha gostado do vídeo, que tenha tirado a sua dúvida, tá? Comente aqui embaixo se você tem artrite só nas mãos ou é no corpo inteiro, é só nos dedos. Vamos compartilhar informações. Vamos participar das redes sociais. Se você tem conta no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, vamos lá, dá muita força para que muitas pessoas, assim como você que busca informações e orientações, possa encontrar mais nas redes sociais. Com o seu like, com o seu comentário, o seu compartilhamento e a sua inscrição, esse canal vai para frente, outras pessoas possam aí, assim como você, assim como eu, ter mais informações. lembrando que é um vídeo informativo, você não pode parar de fazer o seu tratamento, de ir nas suas consultas, tomar os seus medicamentos, tá bom? É importante, sempre estar passando periodicamente, no mínimo três vezes, a cada três meses aí, passar com o seu reumatologista, tá bom? Dependendo da sua região, acredito que seja de seis meses. Mas, na maioria, é de três em três meses, onde você faz o check-up geral, com hemograma, com radiografia, para saber como está sendo a evolução da doença, em relação aos medicamentos que você toma. Fique com Deus, um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e a gente se vê no próximo Atriz de Rematóide, Muito Além das Juntas. Um beijo no coração, tchau!